Olha, a Clínica VR tá de aniversário e não tem lugar melhor pra agradecer, porque eu acho que é um vídeo de agradecimento ao doutor Flávio e ao doutor Aline, que são pessoas tão especiais na minha vida, são aqueles médicos que você entrega aos filhos, a vida dos filhos, a sua própria vida. O processo que eu tive aqui na Clínica foi tão bonito, foi um processo de despertar, de encontrar a minha verdadeira imagem envelhecendo, com saúde, bonita, forte, e a doutora Aline sempre me deu esse retorno. Ela me cumpri e deu 100%. Obrigada e feliz aniversário. Parabéns, doutora Aline e doutor Flávio, toda a equipe, 3 anos da nova clínica. Eu sou desde a antiga. Parabéns, vocês são excepcionais, médicos e pessoas incríveis. Eu amo vocês, parabéns. Aline, minha querida, parabéns, que seu ano novo seja maravilhoso, com muita luz, muito axé e muita saúde, que é o mais importante. Quero dizer que é uma alegria e uma grande honra ser seu paciente. Um beijo grande, até já. Doutora Aline, doutor Flávio, parabéns pela Clínica VR, pelos 3 anos. Obrigada pelo carinho, pelo cuidado que vocês têm comigo. Um beijo enorme. Oi, meus queridos, estou aqui para parabenizar vocês. Nem acredito que já passaram 3 anos desde aquela nossa festa incrível da abertura. Desde esse momento que vocês vêm cuidando de nós e de todas as pessoas com tanto carinho, fazendo felicidade para eles e para a gente. Muitas felicidades. Muitas felicidades. Nesses 3 anos que sejam muitos mais e a gente caminhando junto. Saudades e um beijo enorme. Muito obrigado. Olha, tudo que eu tenho a dizer é que a doutora Aline e o doutor Flávio fazem parte da minha vida, não só da minha, como da minha família todinha. Eles cuidam da minha irmã, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. É incrível. Eu amo muito vocês. Desejo mais e mais sucesso para a clínica. Vocês são demais. Obrigada por tudo. Aline e Flávio, parabéns pelo sucesso da clínica VR. Parabéns. Há muito tempo que eu já cuido da minha pele aí. E eu gosto tanto, tanto do trabalho de vocês porque eu levei as pessoas mais preciosas do meu mundo para vocês cuidarem. Meu pai e minha mãe. Então, amor, todos os batistas estão aí se cuidando da clínica VR. Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, vida longa. E aí, Aline e Flávio, quero parabenizá-los aqui pelos três anos da clínica VR. Eu já acompanho esse trabalho de vocês aí desde o início. Na verdade, até antes da clínica. Sou paciente do doutor Aline há mais de 15 anos, eu acho, desde que eu era um adolescente cheio de espinha. E eu estou acompanhando muito. Fico muito feliz aí com o crescimento de vocês. E agradeço muito aí por tantos anos de carinho, cuidado e atenção. Parabéns pelos três anos e parabéns também pela equipe de vocês aí, que eu sei que é muito importante. As meninas aí são um braço fundamental para esse sucesso. Valeu. Oi, Flávio. Quem está aqui falando é os seus pais, meu amado. Seus pais que te amam, que te admiram, que te respeitam. Seus pais que reconhecem a todo momento o que você é. Você a vida toda diz que iria ser um médico, um doutor, né, filho? E realmente com a sua luta, seu esforço, você conquistou, você, mas Aline, são exemplos de perseverança, de honestidade. E que vocês tenham muito sucesso pela vida. E o mais bonito que eu sempre gravei para a minha vida toda, é sempre você dizendo assim, Mãe, como eu sou feliz em fazer aquilo que eu gosto. E você pode ter certeza que você chegou lá simplesmente porque você ama o que vocês fazem. Desejo para você ali um mundo de alegria e felicidade. E que a estrelinha de vocês nunca deixe de brilhar. E enquanto vocês estiverem em vida, conte conosco, meu filho. Nós te amamos do fundo do nosso coração. Aline e Flávio, primeiramente, felicidade pelos três anos de sucesso, de amor e de dedicação à sua vida aí na clínica e que continue com muitos e muitos anos. Eu te amo. Aline, Flávio, nos parabéns. Nós estamos aqui para abenizar vocês pelo sucesso do que a clínica, da inauguração da clínica hoje fazendo três anos. E vocês são merecedores desse sucesso. Não é fácil começar um negócio, mas vocês são determinados e vocês conseguem, porque vocês lutam pelos seus ideais. Quero também parabenizar toda a equipe da clínica VR pela dedicação e por esses três anos que estão se completando hoje da inauguração. E conte sempre com nossas orações. Nós estamos sempre aqui orando por vocês, para que Deus nos abençoe sempre, com todas as bênçãos do mundo, que vocês já são os vencedores. Parabéns e muitas felicidades que continuem com esse sucesso. É o que nós desejamos. Um beijo no coração de vocês. Oi, afilhados lindos, minha comadre, minha amiga. Parabéns por estarem completando aí os três anos dessa conquista maravilhosa que é a clínica de vocês. Que Deus continue abençoando e iluminando sempre. Que venham mais e mais conquistas, mais realizações. Eu tenho muita gratidão e agradeço a todos os dias por vocês poderem estar cuidando aí da minha pele. Estou ainda aqui operada, por isso que eu estou de óculos. E desejo tudo de melhor sempre para vocês, viu? Amo vocês. Beijo grande. Parabéns. Oi! Passando por aqui para mandar um beijo enorme para o doutor Flávio Rezende, doutora Aline Vieira, e parabenizá-los pelos três anos da clínica VR. Uma clínica com um atendimento excelente, pessoas queridas, sorrisos largos, excelência nos serviços, e que eu desejo mais três, mais três, e mais três, e mais três, três, três anos de vida aí pela frente. Um beijo bem grande. Parabéns. Aline e Flávio, a gente se conhece há muito tempo. E durante esses anos, a gente tem estado juntos. E Flávio e Aline, nessa experiência que nós temos, de 35 anos de empresários, eu e Kézio, uma coisa que eu gostaria de deixar aqui para vocês, apenas um lembrete, né? É a importância dos três pilares que nos mantêm, que é, primeiramente, Deus, depois a família, e por último, o trabalho. Eu acho que vocês vão ter muito sucesso ainda pela frente, vão crescer muito, tá? Mas não percam a essência, que é a simplicidade, que é manter a família e manter os amigos. Como diz o Kézio, eu já sou sócia cotista da clínica, mas a gente tem um amor muito grande. Eu e a Aline, então, nossa, é uma... Ela, para mim, é como uma filha, né? A Alice é como a tia da Alice, né? Então, a gente gosta muito de vocês, realmente. É um amor enorme por vocês e a torcida é muito grande por vocês. Oi, gente! Três anos, hein? Ó! Eu já estou há muito mais tempo. Mas, olha, estou passando aqui para agradecer por esses três anos de clínica. Eu desejo mais muitos e muitos longos anos e prósperos também. Sou muito grata a tudo, a tudo que vocês fazem por mim, pelos meus clientes, pelos meus amigos, que eu sempre indico, a equipe, que é sempre incrível, melhor atendimento, um cuidado, carinho. Sempre saio daí com a sensação de que eu cuidei do lado de fora e do lado de dentro. Então, eu estou passando aqui para desejar uma vida longa e próspera para a Clínica VR. Eu amo muito vocês, a doutora Aline e o doutor Flávio. Muito, muito, muito obrigada por tudo, viu? Parabéns! Um beijo imenso! Salve, Aline! Salve, Flávio! Salve todo mundo que faz parte da Clínica VR. Estou passando aqui para deixar uma mensagem carinhosa e de muita gratidão, acima de tudo, que a gente vem se cuidando nesse tempo, principalmente para a Aline, que está diretamente comigo, cuidando da minha estética, da minha saúde. Então, muito obrigada! Muito sucesso! Muitos dias especiais juntos, nesse espaço aí que me acolhe no Rio de Janeiro, que me cuida. E eu sou muito feliz de poder contar com vocês. Um cheiro grande! Aline, Flávio, feliz três anos dessa Clínica Nova, mas tem muito mais tempo que a Aline cuida de mim. E eu queria agradecer todo o carinho, todo o amor, toda a paciência que você sempre teve comigo. E muitos anos aí pela frente, mas muito amor. Beijo grande! Passando aqui para dar parabéns para vocês, que eu amo, que essa Clínica é minha vida, minha segunda casa, vivo aí, às vezes chego aí triste, e saio muito feliz, com a autoestima lá em cima. Isso é um grande dom do casal, dos dois. Amo os dois, vocês merecem todo o sucesso do mundo. Beijo no coração! Oi, pessoal, Gabriela Rocha por aqui, e ó, tô passando para parabenizar a Clínica VR pelos seus três anos. Parabéns, doutora Aline, doutor Flávio, vocês são incríveis. Parabéns por fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Admiro muito vocês, sou muito grata a Deus pela vida de vocês e que venham anos incríveis pela frente. Parabéns! Deus abençoe vocês! Então, gente, tô passando para mandar um beijo para vocês, parabenizar doutor Flávio, doutora Aline e toda a equipe da VR por esses três anos. Queria dizer que eu quero agradecer também muito a doutora Aline por sempre me acolher e há muitos anos a gente já tem essa parceria e para eu aguentar todos os vídeos maluquices porque a gente também conversa muito, isso é muito bom e muito obrigada porque eu confio muito no profissional que você é. Mais um beijo em todo mundo e se sintam-se abraçados. Parabéns! Travar esse vídeo para parabenizar aos três anos da Clínica VR, essa clínica incrível idealizada por esse casal de excelentes profissionais, doutora Aline Vieira e doutor Flávio Rezende. Queria passar por aqui e falar que eu adoro trabalhar aqui. Essa equipe multidisciplinar, eu atuando na área da Neutrologia, me sinto muito acolhida e muito feliz de poder oferecer o que for de melhor para todos os nossos pacientes. Quando a doutora Aline me convidou para trabalhar aqui, eu fiquei muito feliz e meu parabéns é para vocês. Parabéns, Clínica VR, por mais um ano de sucesso. Aline, Flávio, parabéns e muito, muito mais sucesso para vocês aí pelos próximos anos. Eu venho aqui parabenizar o doutor Flávio e a doutora Aline pelos três anos da empresa. Gostaria de agradecer a oportunidade de trabalhar aqui, aqui para mim é uma escola. Aprendo muito demais esse aprendizado que eu vou levar para a vida toda. Um beijo e obrigada por tudo. Tchau, tchau. Então, até quase seis anos trabalhando aqui, né? Então, super agradecer, gratidão por trabalhar com duas pessoas incríveis, dois médicos super competentes. Muito obrigada por dividir esse trabalho aqui comigo e agradecer por fazer parte desse equipe. Parabéns. Oi! Bom, estou passando aqui primeiro para agradecer a minha amiga e a minha dermato doutora Aline Vieira que a gente começou a amizade dessa troca entre paciente e médica acho que tem uns 12 anos e eu só tenho a agradecer porque além de uma profissional excelente muito competente ela está sempre disponível e me dá toda a atenção que eu preciso na hora que eu tenho alguma dúvida de começar algum tratamento enfim fora o cuidado que ela tem em deixar a gente mais bonita com a nossa estima mais elevada sem mudar o nosso rosto o nosso formato de rosto enfim ela consegue captar os mínimos detalhes para que a gente se sinta bem sem a gente perder a nossa identidade e o Dr. Flávio eu sou fã porque com ele eu realizei o fio PDO que eu amo aliás eu tenho que botar de novo enfim eu só tenho coisas boas e elogios para falar desse casal então sempre o meu muito obrigado a vocês dois um beijo Aline Flávio achei aqui sou paciente desde 2015 com muito orgulho agradeço demais o carinho de vocês toda a atenção todo o amor e esse olhar único que vocês tem com cada paciente é sempre um prazer enorme ir na clínica um beijo grande e muito sucesso Oi gente tudo bom hoje eu estou aqui para falar sobre um lugar que eu considero um santuário de beleza de saúde e bem-estar que é a clínica VR o que falar dessa dupla maravilhosa que é a doutora Aline Vieira e o doutor Flávio Rezende o cuidado que eles têm com os clientes com os pacientes atendem as nossas demandas sempre dão ideias maravilhosas e procuram sempre uma harmonização e um equilíbrio de mente corpo e saúde isso não é o máximo? adoro amo essa clínica um beijo grande parabéns por mais um ano de vida Olá eu sou a Tatiana de Maio e para mim é uma honra imensa estar participando desse vídeo em homenagem aos três anos da clínica VR eu sou paciente do doutor Flávio e da doutora Aline e também sou amiga pessoal deles então eu posso dizer que eu vi o crescimento profissional deles eu vi o quanto eles se dedicaram e batalharam e se hoje essa clínica é enorme linda e um grande sucesso como ela é é devido a essa dedicação e a muito trabalho e competência eu sou paciente da clínica e gosto muito sou muito satisfeita com o resultado de todos os tratamentos e procedimentos que eu fiz sou muito grata e se Deus quiser estarei sempre aí um beijo e parabéns que falar de vocês meus médicos preferidos minha segunda casa como diz meu marido não seria minha segunda casa se eu não fosse tão bem tratada com tanto carinho e dedicação parabéns pelos três anos de clínica vocês merecem todo sucesso oi Aline oi Aline oi Flávio passando aqui para comemorar com vocês esses três anos da nova clínica muito feliz de estar próximo principalmente da Aline nesse momento e querendo que vocês usufruam eu sei que é fruto de muito trabalho eu acho que tem muitas mudanças que vem por aí que eu espero e é isso vamos que vamos aproveitem curtam celebre olá eu gostaria de parabenizar toda a equipe da clínica VR doutor Flávio doutor Aline e o atendimento espetacular que eu sempre tive é um prazer enorme fazer meus procedimentos com vocês tenho muita segurança tenho muita confiança saio indicando para todo mundo doutor Flávio muito obrigada por todo o carinho por toda a dedicação todo o cuidado que o senhor sempre me prestou orgulho enorme em estar com vocês parabéns por esses três anos de sucesso e com certeza muitos outros virão a minha experiência com a clínica VR sempre foi muito maravilhosa os funcionários os médicos todos muito especiais e muito atenciosos e o que falar da doutora Aline e do doutor Flávio dois médicos super competentes atualizados inovadores sempre com os melhores tratamentos com fio de olhos fechados mas além de serem excelentes profissionais são pessoas amorosas carinhosas atenciosas pessoas amigas pessoas amigas eu me sinto muito bem cuidada por eles muito amada faço parte dessa história desde que eu tinha 14 anos de idade e fico muito feliz de ver mais um ano da clínica e desejo muito e muito sucesso um beijo doutora Aline e doutor Flávio que orgulho que prazer poder estar aqui dando esse depoimento eu só tenho a agradecer a Sayonara por ter proporcionado o nosso encontro vocês são de uma competência profissional incrível além de gentis educados simpáticos generosos respeitosos me sinto sempre muito acolhida e respeitada aí na clínica tanto por vocês quanto por toda a equipe que vocês criaram e dentro da minha busca de envelhecer bem da melhor maneira possível respeitando as características naturais da minha pele e do meu corpo ah mineiros né gente eu adoro sou apaixonada com vocês eu sempre disse que culturalmente Minas é expoente na dança no teatro nas artes plásticas na música agora eu também posso dizer na dermatologia na cirurgia plástica queridos três anos da clínica da nova clínica VR eu desejo só coisas boas e todo o sucesso que vocês merecem é uma conquista de vocês junto da sua equipe mas os benefícios são nossos sintam-se carinhosamente abraçados muito obrigada e parabéns avante Oi doutor Flávio gostaria de dar os parabéns pelos dez anos da clínica pra você e pra toda a equipe agradecer todo carinho e atenção que você está tendo comigo ao longo desses meses e desejar cada dia mais sucesso pra vocês o que eu posso falar do doutor Flávio ele é um cirurgião maravilhoso tem três meses que eu fiz a minha cirurgia eu estou muito satisfeita com o resultado ele conseguiu devolver a minha autoestima e eu estou muito feliz se hoje eu sou uma pessoa mais feliz eu devo a ele obrigada doutor Flávio por ser esse cirurgião maravilhoso uma pessoa maravilhosa um amigo doutora Aline também é uma fofa eu estou tratando minha pele com ela e eu só estou adorando o resultado e vai ser difícil eu sair dessa clínica agora que eu conheci eu não quero sair mais daqui um beijo a todos e obrigada doutor Flávio e doutora Aline pelo profissionalismo e competência de sempre Aline, Flávio parabéns pelo sucesso da clínica espero continuar com vocês confio muito em vocês pelo trabalho pela dedicação vocês sempre se empenharam e estudaram muito para chegar até onde vocês estão hoje um beijo parabéns e felicidades queridos Flávio e Aline me desculpa eu estar com essa roupa mas essa roupa expressa a minha alegria o lugar que eu estou o verde o azul do céu é o que eu desejo para vocês alegria saúde uma explosão de cores na vida de vocês que a clínica prospere muito que a vida de vocês seja sempre um boom de rosas de luzes e de muito amor saúde alegria sucesso eu amo vocês parabéns meu médico do meu coração a doutora Aline também eu venho aqui parabenizar esses dois profissionais ainda não conheci a doutora Aline mas sei que ela é excelente e o doutor Flávio não tenho nenhum o que dizer ele foi um Deus que colocou ele na minha vida eu tive experiências não muito boas cirurgia anterior e ele foi Deus ele é maravilhoso além de ser uma pessoa excelente parabéns parabéns Aline parabéns Flávio pelos três anos da clínica é um prazer enorme ser paciente de vocês e conseguir resgatar nossa autoestima desejo todo o sucesso do mundo que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas na vida da gente eu desejo para doutor Flávio e doutora Aline toda a sorte todas as bênçãos desse mundo e que a clínica VR ainda faça muitos e muitos aniversários para continuar cuidando da gente tão bem e com tanto carinho Oi me chamo Irene Cristina Belac venho felicitar a clínica VR em especial doutor Flávio e doutora Aline doutor Flávio pela língua aspiração realizada maravilhosa excelente resultado e pretendo fazer outros procedimentos doutora Aline pelos cuidados que está tendo com a minha pele estou continuando e parabéns à clínica VR